Música Clara como a luz do sol, clareira luminosa nessa escuridão Bela como a luz da lua, estrela do oriente desses mares do sul Clareira azul do céu, a paisagem será magia, miragem, milagre, será mistério Agora Célinho Clara como a luz do sol, clareira luminosa nessa escuridão Bela como a luz da lua, estrela do oriente desses mares do sul Clareira azul do céu, a paisagem será magia, miragem, milagre, será mistério Obrigado Cleiton Prateando horizontes, brilham rios, fontes, uma cascata de luz Música No espelho dessas águas, veja fácil nós a favor As ondas vão e vêm, e vão e são como o tempo Luz do divinal querer, sem nenhuma sereia, ou seria só Delírio tropical, fantasia, ou será Um sonho de criança, sob o sol da manhã Boa noite gente, boa noite a vocês que estão chegando aí, meus amigos Meus familiares, meus parceiros aí Meu irmão já chegou aí já pedindo legião, é brincadeira? Boa noite Simone Deixa eu olhar alguns comentários aqui porque Se não, eu esqueço de vocês, né? Pronto Bom gente, hoje eu estou aqui no espaço aqui de Lua Acessórios Com apoio aqui também do pessoal aqui da Barbearia Lisboa São meus parceiros, meus amigos E hoje eu estou um pouquinho fora de casa, mas o pessoal aqui é vizinho E está perto aqui, viu gente? Todo mundo utilizando máscara e álcool gel, que é importante Boa noite Meu bem, Barão, diretamente de Fortaleza, aquele abraço Vamos Vamos tocando aqui E vocês vão me dizendo como é que está a qualidade do som, ok? Quem puder compartilhar também, eu agradeço Tem até a galera compartilhando aí Vamos bombar essa live aí, tá bom? Legião Vamos lá, meu irmão pediu Eu sei que ele está com a latinha do lado Que ele já postou ali no status Então vamos lá Vou fazer o que de legião? E mesmo sem te ver Acho até que estou indo bem Só apareço por assim dizer Quando convém Apareceu Quando quero Quando quero Quando quero Quando quero Desenho toda a calçada Acaba o dia sem tijolo de construção Eu rabisco o sol Que a chuva apagou Quero que saibas que me lembro Queria até que pudesses me ver Essa parte ainda do que me faz forte Pra ser honesto Só um pouquinho infeliz Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Lá vem, lá vem, lá vem Lá vem de novo Acho que estou gostando de alguém E é de ti Que não Não me esquecerei Está tudo bem Tudo bem Tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Teu rabisco o sol Que a chuva apagou Acho que estou gostando de alguém Que a chuva apagou Alô para o Anderson Silva Ok Estou mandando um alô aí Para o Anderson Silva Gente, tem uns quatro celulares Gravando aqui essa live de hoje O negócio aqui está Cheque no último Como diz a galera lá Alô para João Batista e Sandra Pronto Alô para João Batista e Sandra Aí assistindo a live Obrigado, gente Telmar Boa noite, Anne Nossos parceiros aqui Que está patrocinando João Batista e Sandra Já está patrocinando a live Bom, vou começar a tocar aqui Porque o pessoal está gravando Lá do outro lado também Está falando com outras pessoas Está transmitindo aqui E aí eu tenho que falar aqui também Para eles compartilharem lá E gravarem de outros perfis Mas vamos chegando aí, gente Mandou um alô para a gente Jefferson Andrade Vai mandando aí do seu celular, homem Um alô para o meu amigo Jefferson Andrade Manda do seu que eu mando o meu Eles estão ouvindo aqui também É a produção aqui Calzuza Filha, braço E aí, chefio Seu brother Ei, brother Você vai enrolar lá até quando Tem sorte Ela não viu só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando os passos Do amor da vida dela Libera ela Pra atrasar os planos Do casal e do cachorro Do nem com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando os passos Do amor da vida dela Libera ela Do nenê Do nenê Do nenê com a cara dela Ai, ai, ai Boa noite, boa manhã Ele é braço Ei, brother Você vai enrolar lá até quando Tem sorte Ela não viu só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando os passos Do amor da vida dela Libera ela Atrasar os planos Do casal e do cachorro Do nenê Com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando os passos Do amor da vida dela Libera ela Você tá roubando o tempo Do cachorro Do nenê Do nenê Com a cara dela Ai, ai Meu amigo Vantinho Está aí É o Vantinho Libera ela Libera ela Obrigado, gente Isso aí, Sandra Estão pra lá do Rio de Janeiro Irmã de Sivoni Aquele abraço Um abraço pro meu amigo Vando Um abraço pro meu amigo Vando Tem uns três celulares aqui, gente Fazendo essa transmissão E aí Tem que mandar um alô Pra galera daqui A galera de lá A de cá É isso aí É o meu Vantinho Tá ali, o live Ok Volta mais É o Vantinho Boa noite, Sandra Cabico Não falam nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Dois dias se completam O nosso amor e o dia eterno Te imagino, te conserto Faço a cena que eu quiser Tira a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Um abraço pra Rondale Não tem agora Com essas insinuações Seus efeitos Onde há um medo normal Será que você De nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal, não Dois dias se completam O nosso amor e o dia eterno Te imagino, te conserto Faço a cena que eu quiser Tira a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer É isso aí, Tonha Dois dias se completam No nosso amor e o dia eterno Te imagino, te conserto Faço a cena que eu quiser Tira a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer 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 Ok Quem deu o rá 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 E tá achando graça de quem? Brincadeira, gente Obrigado, Vanessa Causza Ok, e é um abraço aí pra galera Olha, gente Eu não tô conseguindo ver Todos os comentários Tão passando muito rápido Mas depois eu vou responder Com carinho, tá bom? Obrigado, irmão Obrigado, irmão Seus olhos e seus olhares Milhares de tentações Meninas São tão mulheres Seus sentes e confusões Se espalham pelos pelos Boca e cabelo Peitos e poses E apelos Me agarram pelas pernas Certas mulheres Como você Me levam sempre onde querem Garotos Garotos não resistem A seus mistérios Garotos nunca dizem não Chegou na sua música Garotos não Tão esperto Esperto de uma mulher São só garotos Seus dentes e seus sorrisos Machigam meu corpo e juízo Devoram os meus sentidos E já não portam comigo Então são mãos e laços Beijos e abraços Pé e barriga em seus laços São armadilhas São armadilhas Eu nem sei o que faço Aqui de palhaço Seguindo seus passos Garotos não resistem A seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão esperto Esperto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos Bora Grazi Chegou a tempo Um abraço para o amigo Fábio Cigano Curti sua live Grande abraço Muito bom Acompanho desde pequenininho Quando ele vinha fazer o som Aqui nos bares da UBS Eu estava lá no meio E é das antigas O cara é brother Fábio Cigano O cara é um milho da porra Fábio Cigano também é cliente Da barbeira Lisboa E nós estávamos juntos Ontem na live dele Pronto Estamos juntos Gente Grazi entrou Exatamente na hora Que eu toquei a música Que ela gosta Se eu já tivesse tocado No início Se ela não tivesse chegado Ela ia pedir Eu ia ter que tocar de novo Mas dessa vez Deu sorte hein Donadinha Ok Vamos lá Pronto Dá mais um Aparente não pode Não agonha Mas se um dia chegar Muito estranho Deixa essa água no corpo Lembra nosso banho Mas se um dia chegar Muito louco Deixa essa noite saber Que o dia foi pouco Cuida bem de mim Então mistura tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Minha cara Pra que tantos planos Se quero te amar E te amar E te amar Muitos anos Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Olha, a Charles está pedindo Pra ele fazer a propaganda Nossa propaganda é É porque assim O cara O cara está querendo casar Minha gente A gente já fez todos os casamentos Casamos tanta gente E não conseguimos casar ainda Tem alguma coisa de errada aí Né, Charles? Falando nisso Olha a Grazi aí também É o clube dos encalhados Né, velho? Então Vamos de som Meu baixista Juninho Paz Deixa passar a quarentena aí Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama, faltariam xicaras Me trazaria só pra ficar de preguiça Se toda a gente se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro bonalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garofa da bicicleta O preto e branco tem cor, na vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz que não explicou que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que só entendi quando eu te conheci Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garofa da bicicleta O preto e branco tem cor, na vida tem mais horror E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz que não explicou que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Obrigado, gente É como se eu tivesse ouvido as palmas De todos vocês aqui É muito bom, muito bom Ter o reconhecimento de todos vocês Ainda mais de pessoas que me viram criança Me viram crescer Tem gente que me carregou na garofa da bicicleta Essa música aí mesmo Lembro logo de Grazi Que me carregava no quadro da bicicleta Ela pira comigo Mas a gente era da mesma idade, tá gente? Bom, não sei se vocês perceberam Eu estou com uma produção legal aqui hoje Celinho, Lula, Darlão, pessoal aqui Super bacana comigo Você deu espaço aqui E estão transmitindo também Dos seus perfis Boa noite, Mônica Ok Fazer um aqui para o meu amigo Darlão Ele me deixa o meu cabelo no grau Aqui também Faz minha barba Por isso que eu estou com essa carinha de bebê Quanto tempo o coração leva pra saber Isso onde vou de amar é sofrer Na aurora de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e bilhões e ser sozinho Na fluidão de casa Descansar O sentido da vida Encontrar E que pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é Amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Se noivo de amor é Amar Beijo Carlinha Diretamente de São Paulo Saudades Obrigado, gente Quem me vê lá no mistério E tenha fé De quantos segredos está em seu coração De uma mulher De uma mulher De quantos segredos está em seu coração O homem é triste e a tristeza Me ligando um sorriso Se noivo de amor é feito de paixões Se noivo de amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é De contar os seus segredos Aquela live de Serinho Aquele abraço para todos aí Porque se não Se for mandar alô Para todo mundo que está aqui Gente, eu vou esquecer Vou esquecer de alguém E aí não quero cometer esse pecado Mas muito obrigado a todos vocês Beijo Carlinha Deixa eu ver se eu lembro Aquela música É só oferecer para a Mônica Fiquei devendo outra vez Tenho a melhor boca para esconder os meus efeitos Exagerei no perfume para te pressionar Preciso para te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas estava linda E na boca calou Mas o coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu batom Deixar comigo Que pra esse eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu batom Deixar comigo Que pra esse eu tenho dom E daí Esse é o seu primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto E você chegou Atrasadinha, mas estava linda E a boca calou Mas o coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu batom Deixar comigo Que pra esse eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu batom Deixar comigo Que pra esse eu tenho dom E daí Que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Uh, uh, uh Hoje eu te vejo pronto Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Hoje eu te vejo pronto Vamos amor Vamos curtir Bora pra pera do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive em nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois Nós dois Desculpa gente Vou começar de novo Vamos amor Vamos curtir Bora pra pera do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive em nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois Mil ideias Uma história de amor E o assunto é Nós dois Dois anos Na hora Lá 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 Nada pode ser melhor Pra gente se amar Pena areia Crepirinha Água de coco Cervejinha Pena areia Água de coco Beira do mar Pena areia Crepirinha Água de coco Cervejinha Pena areia Água de coco Beira do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive em nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois Mistério E o assunto é Nós dois Dois anos Na hora Lá 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 Pena areia Capirinha Água de coco Cervejinha Pena areia Água de coco Beira do mar Pena areia Capirinha Água de coco Cervejinha Pena areia Água de coco Beira do mar Só depois da quarentena, hein? Por enquanto, fiquem em casa Boa noite, gente, boa noite à galera que está chegando aí, estamos aqui fazendo essa live, Fora de casa Cervejinha Cervejinha Destrofica a muda, faz cara de mistério Tira essa abertura que eu quero, vou sincero Tramas de sucesso, um mundo particular Solos e guitarras não vão me conquistar Uh, quero você como eu quero Uh, quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito, sentar numa cilada é cara Ou se você cumprir mais nada Uh, quero você como eu quero Uh, quero você como eu quero Obrigado, gente! Longe do meu caminho, serva de mal a pior Vem que eu te ensino como sempre melhor Longe do meu domínio, serva de mal a pior Vem que eu te ensino como sempre melhor O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito, sentar numa cilada é cara Ou se você cumprir mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Obrigado, irmão! Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Que bom, Simone! Que bom! A minha intenção é fazer a quarentena de vocês cada vez melhor Porque a gente tem que estar em casa Tem que ter precauções E muitas pessoas aí que me acompanham Quando eu me apresento aos bares E em outros lugares Mas hoje estão me acompanhando por live Obrigado, Joab Joab e aí o grande violonista Muitos amigos entrando Muitos amigos comentando Eu vou responder todos carinhosamente Depois que a live terminar Vamos de som Você é diferente de um papai O irmão Irã aí lá de Portugal Sabe Já faz tempo Que eu queria te falar As coisas Que tragou no peito Salvagem Salvagem Já não sei se a palavra acerta Pra usar E ainda Lembro do seu jeito Não te trago ouro Que eles não entram no céu E nenhuma riqueza Nesse mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples Mas que fiz de coração Sabe Já faz tempo Que eu queria te falar As coisas Que tragou no peito Saudade 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 Que eu não sei se a palavra acerta Pra usar E ainda Lembro do seu jeito Não te trago ouro Não te trago ouro Porque eles não entram no céu E nenhuma riqueza Nesse mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples Mas que fiz de coração Mas que fiz de coração Mas que fiz de coração Grande Cleiton Lá de São Paulo Cleiton Tô pertinho aqui Da casa da sua mãe Inclusive eu passei por aqui Pra montar o som E tava falando Que a gente brincava A nossa infância foi aqui E Como diz a música Dona do Reis Eu vou olhar pra trás E admirar a vida Que soubemos fazer Isso aí Vem volta Pidão hoje Eu pensei que você Tava trabalhando Você tá tomando uma É rapaz Deixa a minha mãe saber Boca de confusão Um abraço pra um amigo Tenório aí Que vocês estão Um abraço pra Tenório Aí no bairro Que vocês estão Dá um espato aqui Tenório Agora Tenório Conceição Ah Tenório Conceição É porque eu não conheço A galera né velho Você pode mandar O alô daí É a produção aqui A galera é super bacana Comigo E Tô aproveitando aqui Que eu não sou besta Grande Bahia Brincadeira Vai assistir na gente Então O oferecimento aqui Da Papiária Lisboa E dos acessórios Pois é gente Agora a gente tem que fazer Ao vivo Aqui Por transmissão né Porque O que que acontece Boa noite A gente tem que fazer Agora essa transmissão Ao vivo Porque A gente não pode Fazer aglomeração né Eu gostaria De estar tocando Como eu toco sempre Passa Tá de folga Pode né Boa noite tia Minha tia Diretamente lá de Altamira No Pará Ele abraça Se cuida tá tia Meu irmão que é Timaya Fazer um aqui do Timaya Pra meu irmão Seu mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Grande Brás Grande Brás E na vida A gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro rio Tcharam 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 Pois vai chover, bingos e amor. Na 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 O nosso amigo Vandinho, Vandinho, pediu um abraço pra ele. Um abraço pra Vandinho aí, meu brother. Nosso brother, né? Irmão, irmão. Das antigas aí, a galera aqui do bairro. Vindamos de Javã. Vou tocar de Javanna e depois vou tocar de Roberta Aí meu amigo, vai um abraço, vai uma música pra vocês Javanna Teus sinais me confundem na cabeça As pés, mas no dedo te devoro Seu olhar no ente desafio, tu és o esticinho que devoro Te devoraria a qualquer peso, porque ignoro-te Conheço a jovem quando faz frio Simbora, Raul No outro plano, te devoraria tal Caetano, a Leona do DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha pláquia, fez os inossauros Sem pensar em nada, fez a minha vida Que te deu Bora, Paty Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti jogando a sua vida Mas se quero saber se eu quero outra vida Não, não Que te deu Não, não Que te deu Não, não Não, não Não, não Não, não Ame Rodrigues Produções Meu brother, aquele abraço Teus sinais me confundem na cabeça aos pés Mas por ver eu te devoro Seu olhar não me diz exato o que tu és Mesmo assim eu te devoro Olha o titim Te devoraria Qualquer preço por ti, ignoro ti Conheço o panchão e quando faz Outro ponte devoraria Caetano, alemora, noite, cabelo É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha láctea Fez os dinossauros Sem pensar em nada Fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti Jogar a solidão Mas sequer saber Se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver Eu quero mesmo é viver Pra esperar, 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 demorar por você Eu quero mesmo é viver Eu quero mesmo é viver Pra esperar, 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 demorar por você Italo Carlone Eu quero mesmo é viver Eu quero mesmo é viver Eu quero mesmo é viver Para um cabeleireiro No esteticista Vai o dia inteiro Vira de artista Saca dinheiro, vai de motorista Com seu carro esporte, vai do artista Final de semana Na casa de praia Só questão grana Na maior vitória Se a premalada Moçada de estar Na sua tribu Até de madrugada Buguezinha, 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 buguezinha Só o filé Buguezinha, buguezinha, buglezinha, buguezinha, buguezinha Tem o que quer Buguezinha, 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 buguezinha Sempre de nação Para um cabeleireiro Para um sexista Mas o dia inteiro Vida de artista Saca dinheiro lá de motorista Conceca esporte E vazou na pista Filho de semana Casa de praia Só gastando gana Na maior gandaia Saca a palavra Na sala de saia Com a sua tribo Dédica rogada Fuguesinha, fuguesinha, fuguesinha Só o final Fuguesinha, fuguesinha Tem o que quer Fuguesinha, fuguesinha No praça Fuguesinha, fuguesinha Fuguesinha, fuguesinha Se o fim de lação Fuguesinha, fuguesinha Fuguesinha, fuguesinha Fuguesinha, fuguesinha Fuguesinha, fuguesinha Fuguesinha, fuguesinha Fuguesinha, fuguesinha Só a minha idade, só a velocidade, anda junto a mim Só ando sozinho e no meu caminho, o tempo é cada vez menor Preciso de ajuda, por favor me cura, eu vivo muito só Mas se eu peso numa curva, eu me lembro do meu mundo Eu peso mais fundo, o rio do nosso mundo, não posso parar Eu prefiro as curvas da estrada de Santos, onde eu devo esquecer O amor que eu tive, que vi pelo espelho, na distância se perder Mas o amor que eu perdi, eu novamente vou encontrar As curvas se acabam, na estrada de Santos eu não vou mais passar O amor pra Pedro Lucas Eu prefiro as curvas da estrada de Santos, onde eu tento esquecer Não vou mais passar, não vou mais passar O amor que eu tive, que vi pelo espelho, na distância se perder Mas o amor que eu perdi, eu novamente vou encontrar As curvas se acabam, na estrada de Santos eu não vou mais passar Não vou mais passar, as curvas se acabam E na estrada de Santos eu não vou mais passar Eu vi aqui, era pra fazer assim, ó Mais ou menos assim, essa música tem muito tempo que eu não toco Mas pra atender pedidos para os nossos amigos Eu estou em casa, entre amigos Então vamos lá O deserto que atravessei Irrem Fotografia E em permissão Interreditável e passar Estranhas só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas e você Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar Em deserto, onde eu te encontrei Você me viu passar, correndo o sol Nem pude ver que o tempo é maior Olhei pra mim, me vi assim Tão perto de chegar, onde você não está O silêncio, a catedral, e um templo em mim Onde eu posso nascer imortal, mas vai existir Você vai ter que existir, vai existir Nosso lugar, solidão, que pode evitar Te encontro, enfim, meu coração é secular Sonho de deságua dentro de mim Amanhã, devagar, me diz como eu vou voltar Se eu disser que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Longe de chegar Mais perto de algum lugar Boa noite, Rinaldo, diretamente de São Paulo Rinaldo Rosinha e família Aquele abraço A mulher é essa Eu vejo a vida Melhor do futuro Eu vejo isso por cima de um muro De hipocrisia Que extinguiu o do dia Eu vejo a vida mais clara e farta Repletar de toda satisfação Que se tem direito Do firmamento ao chão Eu quero ter o amor Que isso valha pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fiel, elegante, sincera Uma habilidade Pra dizer mais cedo que não Hoje o tempo voa, amor Escolhe pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo Vamos viver tudo Que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero ver o amor Uma boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fiel, elegante, sincera Com a habilidade Pra dizer mais cedo que não Hoje o tempo voa, amor Escolhe pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Tem alguém me assistindo aqui, tem uma galera me assistindo aqui ao vivo e tem uma galera me assistindo pelo celular, se vocês estiverem escutando, eu estou só aí, sou eu tocando também, tá? Olha aí, o Paulo já fica pedindo legião, acho que ele é da legião aqui. Vou tocar uma da legião que eu não costumo tocar, mas gosto muito dela, ela é do álbum As Quatro Estações, o Paulo está pedindo aí. Já me acostumei com a sua voz, com o teu rosto e teu olhar. Me partiu em dois e procuro agora o que é minha metade. Quando não estás aqui, sinto falta de mim mesmo e sinto falta do meu corpo junto ao Deus. Meu coração é tão tosse e tão pobre, não sabe ainda. Os caminhos do mundo, quando não estás aqui, tenho medo de mim mesmo e sinto falta do meu corpo. Vem de pressa pra mim que eu não sei esperar. Já fizemos promessas demais. Já me acostumei com a sua voz, quando estou contigo estou em paz. Quando não estás aqui, tenho medo, meu espírito se perde. Vou lá longe, 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 longe. Então, gente, Paulinho foi quem me deu, na época que eu estava aprendendo a tocar violão, então, Paulinho me deu uma revista com músicas de Levião Pana e eu aprendi a tocar as primeiras músicas lá. Ele me viu tocar, me viu aprender a fazer os primeiros acordes, me viu tocar as primeiras músicas. E ele vem aqui em pé de Levião, porque ele sabe que eu toco mesmo. Obrigado, Paulinho. Eu amo essa infância chegando aí. Agora é bom. Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim que já vi no coração. Vocês sabem que eu só penso em você. Você disse que vive pensando em mim. Pode ser. Pode ser. Está bebendo. Se é assim. Você tem que largar a mão. Boa noite, vai. Beijo. Soltar essa boca de paixão. Maricala. Não há bom erro pra decidir. Só dizer se eu não. Mas você adora assim. Eu derro a sério, mas você desfaça. Você me diz a bênção dessa de horror. Obrigado, Rinaldo. Que vem lá no sul. Insistir em ser a sério. Eu quero algo. Queira. Sempre na altura te dá. Não quer meu calor. Queira. Só me falar. Por favor. Me empresta o dragão. Mais fácil aprender. Já vou desemblar. O que você decide. Se dá ou não. Bora, gente. Você disse que não sabe se não. Bora, Lu. Mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim. Deixa vir o coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser. Se é assim. Você tem que largar a mão do não. Só para essa boca. De paixão. Não há como doer. Pra decidir. Só dizer sim ou não. Mas você adora. Sim. Eu levo a sério. Mas você desfaça. Agora, Julio. Você me diz a besta. Eu nessa, Julio. E me remete ao frio que vem lá no sul. E se tem zero a zero. Eu quero um amor. Sei lá o que te dá. Não quer meu calor. Se eu já ojo, por favor. Me presta o dragão, dragão. Mais fácil aprender. Já vou me ensinar. Do que você decide. Se dá ou não. Vê pra lá no sul. Obrigado, gente. Obrigado a todos pelo caminho. Óbvio aí, Felipe. Depois, eu respondo a todos os comentários. Entendeu? Deixa eu solatar aí. Deixa eu soltar aí. Não existiria som Se não houvesse O silêncio Não haveria O sinal Fosse a escuridão A vida é mesmo assim Dia e noite Em nome sim Cada voz que canta o amor Não diz tudo o que quer dizer Tudo o que cala Fala mais Ao meu coração Silenciosamente Eu te falo com paixão Eu te amo calado Como quem ouve uma sinfonia De silêncio E de luz Nós somos Verde e desejo Somos Feitos De silêncio E sol Tem certas coisas Que eu não sei dizer A vida é mesmo assim Dia e noite Dia e noite Em nome sim Eu te amo Calado Como quem ouve uma sinfonia De silêncio De silêncio E de luz Nós somos Verde e desejo Somos Feitos De silêncio Neste som Tem certas coisas Que eu não sei Tem certas coisas Que eu não sei dizer Eu vou Grande Júnior Isso aí Rosinha Rosângela Carla Lá de São Paulo Grande abraço Pra vocês Toda a galera Que tá chegando aí Júnior tá Mandando um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço aí Pra galera daqui Da Ups 4 Ô Júnior Meu irmão Me mandou aquela foto Que você Você passou pra ele Rapaz Eu nem lembrava Galerinha Todo pai de família Agora né Menos eu Que tô ficando Pra titio Então Minha irmã Chegando aí Agora Cantora das boas Também Alô para quem Darlan Matil Lussan Pronto Ele tá pedindo A música Gabriel Diniz Eu vou ficar devendo Porque eu não coloquei No repertório Essas músicas E aí A galera me pede Assim em cima da hora Eu fico sem saber Um alô pra meu pai José Santana O patriarca Da família Santana Minha irmã Dinéia Santana Maribel Minha sobrinha Bebel A mais velha Aquele abraço Você vai ter que cantar Onde dizer Rapaz Não me põe em confusão não Não me pede confusão não Júnior também Verdade né Júnior Então Aquela foto lá de 98 Se não me engano né Carlinha morava aqui na época Pronto Beleza gente Tô acompanhando aqui a live do outro celular Selinho, Darlan, Lu Galera tá Pronto Pronto Capital Vou fazer um de capital Que eu não faço A tempos Tem 17 anos Eu fudei de casa Sete horas amanhã no dia errado Pegou na bolsa As mentiras pra contar Me deixou pra trás Os pais e o namorado Passou sem pensar Um outro dia Outro dia Ela só quer dançar, dançar, dançar Filho de carros cantam Tchururur, tchururur, tchururur Tchururur, tchururur, tchururur Tchururur, tchururur, tchururur Tchururur, tchururur, tchururur Tchurur, tchururur, tchururur Veja de vida, faz de quem sai de nada Cadeira, faça a qualidade adulterada O vento sopra enquanto ela morre Desaparece antes que alguém recorre Passou sem pensar Um outro dia a outro lugar Cabelo preto, tatuagem no pescoço Um rosto novo, novo feito no pecado A vida é belo, paraíso é um bom temido Qualquer barato, ilegal ou proibido Passou sem pensar Um outro dia a outro lugar O mundo vai acabar Ela só quer dançar Um outro dia a cada Ela só quer dançar Dançar, dançar, dançar Um outro dia a cada Ela só quer dançar Um outro dia a cada Ela só quer dançar Dançar, dançar, dançar Um outro dia a cada Então, Paulo, então a cara que eu não toco essa música Era coisa que a gente tocava na adolescência, né? E aí a gente erra a voz acosta Que a gente vai esquecendo, né? A mente vai ficando... A cuca vai ficando velha também, né? Pronto Meu primo aí, Claudinho Santana Aquele abraço Pronto A galera tá pedindo música lá na outra live, tá bem? Estranho seria se eu me apaixonasse por você A saudiria doce para os novos lábios O alômbro ou cruazinhas, mas a dela me estou em você A saudiria doce para os novos lábios 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 Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Tá saindo aqui, Darlana? Tá saindo aqui Deixa eu dar uma olhada aqui, gente Porque eu tenho que ver A carga da criança aqui Tá na metade aqui Porque na última o celular descarregou e desligou sozinho E eu continuei tocando Pronto Beleza, Mônica A live vai ficar salva aqui E você vai poder ouvir depois, tá bom? Desce cheio, fique tranquila Nem quero saber Se o clima é pra lança e vou deixar correr De onde isso vem Na noite faz de ser Eu sou todo mundo é igual Anjo do bem Eu sou de sua noite Então, nem quero saber Se o clima é pra romance A noite vai dizer De onde isso vem De onde isso vem Se eu tenho alguma chance Isso é muita tentação Perigo é ter você Se perto dos olhos Mais longe do coração E me beber Você é se sorrindo Isso é muita tentação Seus olhos Seus olhos Seu sorriso Boa noite Então Vixe, a irmã pediu música agora Tem que tocar, né? Irmã, ao invés de vir fazer uma live comigo Poxa Deixa eu ver aqui se tem a música aqui Porque Alain 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 é meu tecladista aí Que toca com o teclado desligado Ele faz só mímica no teclado Daqui a pouco faço outra milagina, tá bom? Vou ver se eu consigo Vou tentar tocar a música aqui Que vim lá pedir Vou errar pra caramba Chum 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 ch Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que estou louco por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos no ar ao céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda, com uma casinha de saber Jogue suas mãos no ar ao céu Agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda, com uma casinha de saber Tchutu, tchutu Tchutu, tchutu Tchutu, tchutu Falei bem rápido Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que estou louco por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Gostar de quem não gosta de mim Que as suas mãos no ar ao céu Agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda, com uma casinha de saber De saber Tchutu, tchutu Tchutu, tchutu Tchutu, tchutu Tchutu, tchutu Tchutu, tchutu Tchutu, tchutu Sexo verbal não faz teu estilo Palavras são erros e os erros são seus Não quero lembrar que eu erro também Um dia pretendo tentar descobrir Porque é mais forte, quem sabe mentir Não quero lembrar que eu minto também Eu sei Obrigado, minha gente Eu sei Feche a porta no seu quarto Que se toca o telefone Aparecerá bem Com quem você quer falar Curar a senhora de horas A noite acabou Talvez tenhamos que fugir Se você e eu Nós não vamos agora Quero honras e começas Lembranças e histórias Somos passaram novos Florentes e histórias Florentes e histórias Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Obrigado, gente Pronto, Ítalo Me fale, Ítalo Como é que está chegando Como é que está chegando o som aí Ítalo Carlone Produção Produções culturais Produções artísticas E um grande Música Na nossa região Toma água É, toma água A produção aqui está pedindo Para tomar água Obrigado, Sérgio Valeu Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe A felicidade Prendo em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra acolher Ter uma casinha branca Vai de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Música E a patrônia da manhã E a patrônia da roça aí Deus sai a caminhar pela cidade A procura de amizade Vão seguindo a multidão Mas eu retraio olhando a cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra correr Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra correr Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer E, som, A Ok, A Pronto, Paulinho, você quer a música catedral Ou você quer uma banda catedral? Vou fazendo aqui, tá? Gente, o som tá legal aí Vai falando aí Vocês que estão acompanhando a live O pessoal que tá aqui também Pronto O pessoal é legal aí A catedral Se o dia em nós Errou sem ter Como saber de tudo o que podia então viver Não foi viragem Se o dia em nós Se o dia em nós Errou em ter que negar Tudo o que sentia Preso no olhar Faltou coragem E uma atitude de verdade 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 Deixando de verde Estranca a porta Nosso sentimento é o que importa Pra você eu dei minha resposta Meu desejo Meu desejo Meu desejo Meu desejo Meu desejo Deixa que me serve E vem esse medo Vou te revelar os teus segredos Matar a saudade do teu beijo Vem, responde Vem, responde Vem, responde Meu desejo Se o dia em nós Se o dia em nós Errou em ter que negar Tudo o que sentia Preso no olhar Preso no olhar Faltou coragem E uma atitude de verdade 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 Bora, mestre Moringa Deixa eu te ver de sangue a porta Nosso sentimento é o que importa Nosso sentimento é o que importa Pra você eu dei minha resposta Meu desejo Meu desejo Deixa que me serve E vem esse medo Vou te revelar os teus segredos Matar a saudade do teu beijo Vem, responde Meu desejo Pronto, Paulinho Não sei se você lembra dessa Essa é doar alguma resposta de um desejo Inclusive é o nome da música Que isso aí? Vamos dar um pouquinho de repertório aqui Pra atender gregos e troianos Hoje eu não faço alguma coisa mais solta A gente tá aqui entre amigos A gente tá aqui curtindo Se divertindo O importante é isso O importante é todo mundo bem Com saúde Todo mundo se cuidando Porque a coisa não tá fácil Mas com a fé em Deus tudo vai passar Se todo mundo seguir as orientações Todo mundo vai ficar bem Com fé em Deus Eu sou o brilho dos seus olhos ao me olhar Sou o teu sorriso ao agarrar Sou o teu sorriso ao agarrar no meio do meu Eu sou o teu corpo inteiro Sou o teu querer Tua fome de prazer Sem disfarçar Tua fonte de alegria Sou o teu sonhar Eu sou o teu amor Eu sou o teu sonhar Eu sou o teu som Eu sou o teu som Eu sou o teu som Sou teu cheiro a perfumar o nosso amor E eu sou tua saudade reprimida Sou teu sangrar ao ver minha partida Sou teu peito a meu lar, gritar de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou teu ego Tua alma Sou teu céu Teu inferno, a tua calma Eu sou teu tudo Sou teu nada Minha divina És minha amada Eu sou teu mundo Sou teu poder Sou tua vida Sou meu eu em você Eu sou teu amor Eu sou teu sol, eu sou teu guia Sou teu luar e pena luz do dia Sou tua terra e proteção Sou teu calor Sou teu cheiro a perfumar o nosso amor E eu sou tua saudade reprimida Sou teu sangrar ao ver minha partida Sou teu peito a meu lar, gritar de dor A se ver ainda mais distante do meu amor Sou teu amor Sou teu ego Sou teu ego Tua alma Sou teu céu Teu inferno, a tua cor Eu sou teu tudo Sou teu nada Minha divina Minha divina Minha divina És minha amada Eu sou teu mundo Sou teu poder Sou tua vida Sou meu eu em você Obrigado, gente Vou dar um beijo pra minha prima Luciana E meu primo lá O esposo dela O Douglas Lá em São Paulo Minha prima é grande guerreira Enfermeira aí Cuidando dessa galera aí Que tá Procurando os hospitais Pronto Oceana tá pedindo o oceano Pronto Isso aí Eu tô aqui em três lives ao mesmo tempo Minha irmã Minha irmã disse que foi ela quem me ensinou, né? Eu também ensinei a ela A gente aprendeu um conto Porque a gente brincava de música, gente Tinha uma escadinha no fundo do quintal A gente calava e ela cantava Ela pegava um guazinho desodorante Cantava Minha irmã ficava batucando Também cantando E aí deu no que deu, né? Só que a gente Assim Nós nos sonamos cantores Minha irmã é o cachaceiro Que vai curtir o nosso som Brincando, irmão Adoro você Ó, senhora, né? Pronto Pra Gleite Ó, galera O pessoal que tá me adicionando aí Quando eu terminar a live Eu vou aceitar todo mundo Tá bom? Assim que o dia amanheceu lá no mar Eu vou aceitar toda a paixão Dava pra ver o tempo ruim Cadê você que solidão Esquecerá de mim Enfim De tudo que há na terra Não há nada Em lugar nenhum Me vai vencer Sem você chegar Longe de ti E tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é o deserto em seus temores Vida que vai nascer Né dessas lores Não sabe voltar Me dar teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você desame em meu oceano Esqueço que amar É quase uma dor Só sei viver Se for por você Obrigado, Mestre Romário E a Seara Minha amiga bombeira Lá de Teixeira de Freitas Isso aí Deixa eu olhar rapidinho aqui Algumas coisas que passaram E pronto Vou ficar devendo essa A Seara Na próxima Eu canto Deixa eu ver aqui Estou de olho aqui No consumo Da bateria Pronto Daqui a pouco Eu tenho que pegar Um carregador aqui Tem alguma extensão Por aí Mais próxima Estou com medo Se o celular descarregasse Descarregasse Já era Pessoal Está sapecando A carninha aqui É bem no meio Massagem, viu? Vou ficar na água Por enquanto É para pôr o carregador Aqui Para lugar No celular Porque essa Ficou muito longe Eu trouxe aqui Um cabo maior Só que ele não está funcionando Está com problema De junto Eu não posso deixar Que o tempo te leve Jamais para longe de mim Pois o nosso romance E a vida é tão lindo Esquimanda e desmanda Nesse coração Só bate em razão De chamar Daria meu mundo A você Se preciso Você viu O aroma Das razões Se envolve Deixaria Se fascinar Aí Pensa a vontade De estar ao seu lado Nenhuma Que ouve Ele cantante Como dos seus olhos Me apedra Não me nega Sem você Meu mundo Para Mil voltas E voltas Que dei Querem tu Talvez encontrar Alguém que lembra Se acerva O mar Mil voltas E voltas Que dei Querem tu Talvez encontrar Alguém que implora Você Beleza A Hoje Estou Feliz E canto Só por causa De Você Hoje Estou Feliz E canto Só porque Amo Você Hoje Estou Feliz E canto Só por causa De Vocês Hoje Estou Feliz E canto Só porque Não Amo Você Obrigado Gente Bom Se vocês Querem Podem tirar Essa Daqui Da Da iluminação Porque A iluminação está legal Aqui Meu subiu Cleves Manda um abraço Para Cleves De Itajuip Pronto Um abraço Para Cleves De Itajuip Assistindo A live Logo 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 Aí Pronto Meu irmão Pediu uma música Essa música É muito difícil Brincadeira Eu acho Se você Colocar Mais uma Lufada Fica mais alto Aí alcança Aqui no celular Aí você Não precisa Colocar essa luz Mas não Porque Deus abençoe Gente Deus abençoe A todos vocês Que estão aí Acompanhando a live Espero que Seja legal Que eu faço De coração É para a gente Se divertir E Os amigos Também que estão Lá na outra live Com Darlan Com Serginho Com Lu Pronto Esse aqui Que está assistindo É que eu sou Que é um Cleves Lá de Itajuip Pronto Isso aí Essa é a música Mais difícil Que eu conheço Brincadeira Uma menina Me ensinou Quase tudo Que eu sei Era quase Escravidão Mas ela me tratava Como eu dei Ela fazia Muitos planos Eu só queria Estar ali Pra ser Pra ser Que eu amado Dela Eu não tinha Onde Mas egoísta Que eu sou Esqueci De ajudar A ela Como ela Me ajudou E não quis Me separar Ela também Estava perdida E por isso Se agarrava A mim Também Eu me agarrava A ela E eu não tinha Mais ninguém E eu dizia Cedo 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 Eu dizia Cedo 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 Sei que ela terminou, que eu não comecei E o que ela descobriu, eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo, aí eu disse, quem tem medo é você Falamos o que não via, o que é ser dito por ninguém Ela me disse, eu não sei, mas o que eu sinto por você Vamos dar um tempo, um dia a gente se vê Ah, eu disse que ainda é cedo, 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 cedo Aí eu dizia que ainda é cedo, 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 cedo Aí eu dizia que ainda é cedo, 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 cedo Aí eu dizia que ainda é cedo Então, agradecer ao meu irmão aí, meu irmão pede essas músicas porque são músicas que a gente cantava, ouvia e tocava na adolescência Através do meu irmão eu aprendi a tocar porque ele comprou o nosso primeiro violão E eu aprendi a tocar e estou aqui, né? Então a nossa brincadeira hoje é música Aí meu irmão está dizendo que esses meus colegas conversando aqui estão atrapalhando a live Meu irmão está reclamando lá da casa dele, está vendo? Abre já está abrigo, já Já está abrigo, já Vem cá, deixa eu te falar um pouco Acabei de tocar Mais uma vez Era essa mesmo que ia tocar Fih da mãe Pronto, oferecer para Cleibson aí Locutor lá de Itajuipi Pronto Paula Fernandes, eu toquei uma distante Vou tocar aqui a de Cleibson Um abraço para minha amiga aí, colega, cantora Carla Valéria Pronto Deixa eu tomar água rapidinho Vamos nessa Gente, a galera está chegando com força aí Obrigado, gente Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Tem gente que está do mesmo lado que você mais deveria ser Tem gente que está do mesmo lado que você mais deveria ser Tem gente que está do lado onde eu mais Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja a nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém que confia Confie em si mesmo Quem acredita sempre alcança Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei Escuridão já vem pior Em doido, esse gente são Espera que o sol já vem Nunca deixe que lhe digam que não vale A pena acreditar no sonho que se entende Ou que seus planos nunca vão dar certo Ou que você nunca vai ser alguém Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém que confia Confie em si mesmo Quem acredita sempre alcança 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 Obrigado, gente! Ai, que bonita sentida de floresta! Pronto, aquele abraço! Valeu, brother! Então, gente, a live aqui já bateu 70 pessoas aqui assistindo E aí, é de vocês! Aqui já bateu para a minha irmã Pronto, isso aí, meu irmão! Luciano, eu vou fazer uma aqui As outras eu vou ficar devendo porque Quando eu venho fazer uma live Geralmente eu venho cantar coisas do meu repertório Então, na próxima live Eu já vou pegar essas músicas aí Que eu estou devendo, tá bom? Agradeço a você, eu vou ter compartilhado a live Vou fazer uma aqui que está ao meu alcance Mas estamos juntos aí, parceiro Obrigado, viu? Chega a verdade ou menos uma vez não virá Você se apaixonou pelos meus erros Não vim pela metade lá em frente, minha amiga Desculpa a razão desse jeito sem saída Diga a verdade, põe o medo na ferida Você se apaixonou pelos meus erros E eu perdi as chaves E eu perdi as chaves que cabeçam minha Agora vai ter que ser Para toda a vida Somos o que há de melhor Somos o que dá pra fazer E o que não dá pra evitar Que você pode esconder Se eu tivesse a força que você pensa que eu tenho Eu gravaria no metal Na minha pele o teu desenho Feitos um pra o outro Feitos pra adorar Uma luz que não produz Sombras Obrigado Pronto, meu irmão Obrigado também Patrícia me pediu uma aí Uma que eu não toquei ainda Toda a live a galera pede Não pode faltar Tem um fantasma aqui Toda a live a gente tem que pedir Então vamos lá Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz Com menos levando os pulos A me torturar Fotografias recordadas Em jornal de folhas A me hude Eu de jogar No bando de guardar Confetes Eu vou te jogar Confetes Eu vou te jogar No bando de guardar Confetes Eu vou te jogar No bando de guardar Confetes Que Deus aqui sabe Com a camisade forçada Vou te ver Mas eu vou gozar de nós Apenas um cigarro Na minha malha Tem um inimigo E a graça do seu meu Ator Olha aí, gente Muito obrigado Agora pego o caminhão Na lona Voa no caute Outra vez Oh, 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 oh Valeu Pra sempre fui acorrentado Em seu calcanhar Meus vinte anos de boy Freitas Oh, 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 oh Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Oh, 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 oh Nem vou me mediar Essa nasceu Meu batom Tô tampando os campetes Já passou meu carnaval Isso explica Por que o sexo Perce o povo lá No mais Sou ida embora, baby 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 Sou ida embora, baby Sou ida embora, baby Sou ida embora, baby No mais Sou ida embora, baby 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 No mais Sou ida embora, baby Obrigado, o pessoal que tinha contratado para aplaudir Acabou dormindo o rapaz aí Os outros estão aqui, cada um com o celular gravando Mas eu estou escutando você que está aí de casa Aplaudindo aí, muito obrigado A minha é de Zezé Lá vem ele Deixa eu ver se eu lembro uma de Zezé Qualquer uma Qualquer uma, né? Eu vou ter que cantar de Zezé aqui porque senão O pessoal aqui, o patrocinador vai fazer um caminho de rato no meu cabelo Se eu vou falar mais assim Não, não, Darlan É, pode ser aí Deixa eu ver se eu lembro Esse tom mesmo será? Qualquer um, né? Tá aí, tá bom Me promete amor sincero a vida inteira Com você eu venho e venho vir a primavera Pedi mil anos, tá apaixonado Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpri nada Quando você fala tão apaixonado Meu amor, eu sempre estarei contigo Olhando os seus olhos, meu coração e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo um falso ar Sinto que respiro Me diz tão bem Que parece verdade O que você me fala Tô acreditando Me diz tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Você mente tão bem Quando você fala tão apaixonado Agora eu sempre estarei contigo Olhando os seus olhos, meu coração e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo um falso ar Sinto que respiro Me diz tão bem Que parece verdade Tô acreditando Tô acreditando Me diz tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Você mente tão bem Não me ama de verdade Você mente tão bem Um abraço aí ao meu irmão Alancaldas de São Cristóvão, Salvador Templo Amaraí Aquele abraço É isso aí, gente A galera aí que são meus irmãos de doutrina Aquele abraço Aquele abraço pra vocês Amado Batista Amado Batista Eu toco aqui de amado Vamos cantar de amado aqui Vocês vão me ajudar Que vocês estão me colocando rascada Você é o cara Você é o cara, meu irmão Você é o cara Quem sabe faz ouvir Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Coisas que a gente não esquece Mas você não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou sozinho É isso aí Verdade, né? Minha mãe gosta dessa também Ida Lu na live dele Cantou essa música aí Diz ele que era pra mim Galera, tá zoando comigo É mesmo, gente A crise tá mal aí Tô no encalhamento Encalhamento sério Vamos esperar passar a quarentena aí Fazer umas roupa nova Abriu minha visão Do jeito que eu amou O campo é o chão Alcança as estrelas Tem poder De morrer as montanhas Quando quer acontecer É roubo as barreiras Para o mundo Quando existem fronteiras Tem a presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Compartilha aí, gente Chamou minha atenção A força do amor Quer viver pra voadora Para sempre Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando o verão tem volta Mesmo quando eu quis morrer Os ciúmes de você Você me fez falta Fala aí, galera Você não é que...